Fui vendido, humilhado e escravo Fui expulso e me deram como morto Porém diante disso não desisto Porque sou um sonhador E agora fui levado ao Egito Isso tudo foi por causa de uma túnica Me levaram por uma quantia Mas logo o meu Deus vai me exaltar Pode matar, pode vender Pode acusar, pode humilhar Rouba a túnica Agora vamos ver se o sonhador irá sonhar Pode matar, pode vender Pode acusar, pode humilhar Rouba a túnica Agora vamos ver se o sonhador irá sonhar José, eu abato quem te abateu José, se alegre porque sou teu Deus José, no Egito vou te exaltar E aqueles que te humilharam vão se humilhar José, na prisão Deus o abençoou José, de escravo a governador José, na sua mão vou colocar Todos seus inimigos que quiseram te matar Pode matar, pode vender Pode acusar, pode humilhar Rouba a túnica Agora vamos ver se o sonhador irá sonhar Pode matar, pode vender Pode acusar, pode humilhar Rouba a túnica Agora vamos ver se o sonhador irá sonhar José, eu abato quem te abateu José, se alegre porque sou teu Deus José, no Egito vou te exaltar E aqueles que te humilharam vão se humilhar José, na prisão Deus o abençoou José, de escravo a governador José, na sua mão vou colocar Todos seus inimigos que quiseram te matar Pode matar, pode vender Pode acusar, pode humilhar Rouba a túnica Agora vamos ver se o sonhador irá sonhar Pode matar, pode vender Pode acusar, pode humilhar Rouba a túnica Agora vamos ver se o sonhador irá sonhar José, eu abato quem te abateu José, se alegre porque sou teu Deus José, no Egito vou te exaltar E aqueles que te humilharam vão se humilhar José, na prisão Deus o abençoou José, de escravo a governador José, na sua mão vou colocar Todos seus inimigos que quiseram te matar Todos seus inimigos que quiseram te matar Eu sou o arrochem que imagino easy mein tempo que kilometer